Olá Regis, tudo bem? Tudo jóia. Que capocete bonito esse aí atrás, Reginaldo. Você viu? Você viu? Está em lugar de destaque até. Nossa senhora, aí sim. Primeiro contando, não sei se você já contou, mas contando para os nossos amigos aqui, que o Rubinho, vocês tinham falado do capacete, ele falou, não, vou te entregar logo e tal. Aí, ontem lá em Interlagos, antes de ontem em Interlagos, ele me entregou, primeiro, explicando que era a pintura do capacete que ele usou em Hockerheim em 2000, na primeira vitória, primeiro, tá. Aí, ele entregou, eu falei, nossa, que legal. Então, ele falou, pois é, pô, está praticamente no mesmo dia. Ele olhou, era 30 de julho, quer dizer, era o mesmo dia da primeira vitória. Foi engraçado e curioso. Foi engraçado, ao mesmo tempo, que emocionante, né, porque eu sabia que estava perto, porque eu lembrava que o domingo era 31, né, a corrida seria, aí eu falei, pô, deve estar, aí, pô, sábado era... Era o 30. Era o 30. Então, muito, muito, assim, foi muito, muito legal, porque nos leva a uma imagem do que foi aquele dia, né, Hockerheim, aquele dia foi tão especial. Gente, eu vejo, as pessoas me comentam na rua onde elas estavam no momento da corrida, aquela coisa toda, e eu sempre falo, tem coisas que são muito, muito, assim, Elas entram na nossa cabeça de uma forma, né, quando os aviões batem naquela torre. Todo mundo sabe onde eles estavam. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, pô, eu estava... Uma pessoa que me chamou muito a atenção foi assim, eu estava abastecendo com meu pai na estrada, e aí o pessoal não tinha ninguém pra servir, pra colocar a gasolina nos carros, estava todo mundo lá dentro vendo a televisão. Esse aí, pra mim, foi o mais legal, porque mostra que estava todo mundo muito ali ligado, né? Ligado, né? O que você estava falando da corrida aí com o pessoal? Eu estava, na verdade, comentando, Regi, que a corrida, ela foi muito parecida em termos de estratégia, e você já vinha falando isso comigo, o que eu achava do undercut, de todas as coisas. Essa prova da Hungria, em 2021, foi dominada pelo undercut, dominada, completa. E foi, agora, a mesmíssima coisa nesse... O Verstappen só ganhou pelos undercuts muito bem dados e pela escolha do pneu. Aí você vai falar assim, poxa, mas como que o Leclerc me coloca um pneu duro? Cara, é tudo... Assim, às vezes falta um pouco de experiência em algumas decisões que são tomadas, e são naturais, mas a gente tem que lembrar que a pista estava molhada sexta-feira. Então, quando a pista molha, e acho que um pouco do sábado também, né, Regi? Teve... Eu vi as corridas de Fórmula... De Fórmula 2... Na 3, choveu. É, o Caio ganhou na chuva, não foi? Foi. O Caio ganhou na chuva, foi exatamente isso. Então, o que acontece? A chuva lava, corre Fórmula 3, passa na borracha, dá uma lavada. A teoria é que o pneu mais mole, a hora que ele entra na pista, ele vai ter mais aderência, mas vai começar a fazer o tal do macarrão, o graining. Esta é a teoria. Tanto é que no áudio do Leclerc, você vê, ninguém teve graining, ninguém teve graining, e o graining, para ele, veio de uma forma diferente, porque é bom que as pessoas entendam que eu sempre falo, a teoria é que o pneu mole, ele vai durar menos, porque ele tem a borracha mais mole. Essa é a teoria. Só que, numa pista como ontem, o pneu mole, ele anda mais no trilho, e o cara escorrega menos. O pneu duro dura menos ainda, ou seja, está escorregando pra caramba, a temperatura sobe, e às vezes o gasto é até maior. Então, foi chocante ver que depois de muita gente ter escolhido o pneu duro, mesmo assim, a Ferrari escolheu, no último run, o pneu duro. Então, não deu muito pra entender. Depois de todo mundo ter escolhido o pneu médio, né, que você estava dizendo, e inclusive macio alguns. É, porque se você está em dúvida, é o médio. Tanto é que foram poucos aqueles que, entre os dez primeiros, largaram com o pneu mole, no começo da prova. Lembrando, meu povo querido, a Fórmula 1, hoje em dia, ela exige que a equipe use dois tipos de pneu. Então, eu declaro que não podia fazer de novo com o médio. Ele tinha que ir pra um ou pra outro. Então, mas a equipe escolheu pelo duro naquele momento. É, então, mas se ele fosse, se ele resistisse um pouquinho mais, porque isso foi na volta 47. Ele poderia ir pro soft. Ia pro soft, como fez o Hamilton na volta 51. Isso. Tanto que, não sei se você viu um vídeo hoje circulando aí, foi muito engraçado. Aliás, teve alguns bem engraçados. Eu, por respeito até a Ferrari, tem coisas que eu nem repliquei. Mas esse é engraçado, porque esse é o real, que é naquela antessala do pódio, tá o Verstappen, o Russell e o Hamilton, eles estão assistindo aqueles lances de corrida que eles não sabem, né? De repente, o Hamilton viu o Leclerc de pneu duro. E ele fala assim, nossa, mas eles estavam de duro. Aí o Russell confirma, o Verstappen confirma e os dois, os três terminam a cena assim, meio que sorrindo, né? Porque era uma coisa meio sem cabimento por um momento. E tem uma coisa a mais pra gente entender. A gente tá vendo uma Fórmula 1 nova, com efeito solo, com toda aquela coisa. E tá um pente fino muito forte. O carro, assim, perde um pouquinho. Isso a gente já viu. O Verstappen e o Silverstone perdendo uma peça do carro, não dava nada. Sábado, ele falava, nada funciona, nada funciona. Ou seja, é assim, é andando em cima do muro e se vai pro ladinho, cai pra cá. Vai pro ladinho, cai pra lá. Ou seja, não tem... Se o pneu não estiver trabalhando por um carro que tá numa região mais estreita, sabe? Uma janela bem mais estreita. Aí fica difícil de segurar. Então, tá realmente meio difícil pra Ferrari. Hoje, o que eu mais ouvi... E aí? Já era o campeonato? Não acho que era. Nós temos aí... A gente já viu time ganhando... De futebol ganhando por, assim, uma vantagem boa. Volta no segundo tempo e perde tudo. Então, esse é um segundo tempo agora. Esse mês não se trabalha muito. Tem uma regra toda pra seguir. Mas tem uma força toda aí pra que a Ferrari volte com força. Porque é o carro mais veloz. Só que tem horas que o carro da Red Bull, em corrida, parece ter uma estabilidade melhor. Porque as ultrapassagens do Verstappen eram muito fortes. Às vezes não precisava nem frear tanto. Tão dentro ele passava por dentro e por fora. Então, é muito... É muito, assim... Tá andando muito rápido. Mas não tá... A Ferrari não tá conseguindo. Então, olha o Alan Mosca aí. Ele que pintou essa coisa linda. Ele e a equipe dele. Muito obrigado, viu, Alan? Porque foi uma correria que os nossos fãs aqui, eles ficaram botando uma pressão danada aqui pro capacete chegar ali. Depois você mostra ele, né, Regis? Você pega ele. E chegou. Eu vou mostrar ele. Já tô esperando aqui pra pegar ele. É isso aí. Mas é verdade. Alan, obrigado, cara. Muito legal. Bom, pra quem... As minhas anotações de corrida, né? Então, foi o seguinte. Olha lá. Vamos lá. O Russell largou de macio. Na volta 16, trocou pra médio. Na volta 39, pra médio de novo. O Verstappen largou de macio. Na volta 16, igualzinho, o Russell trocou pra médio. Na volta 38, uma antes do Russell, trocou pra médio de novo. O Leclerc largou de médio. Já era uma estratégia diferente. Na 21, ele trocou pra médio. Ou seja, já obrigou a mais uma parada. Se bem que todo mundo ia fazer mesmo. Na volta 39, ele botou médio. E aí, teve que voltar pra volta 54 e botar o macio. Botou o duro. Na volta 54, botou o duro. Exatamente, olha aqui, parecido com o Hamilton, que parou antes. Largou de médio, igual o Leclerc. Parou duas voltas antes. Parou na 19 e resistiu até a 51 pra botar o macio. Isso que o Leclerc tinha que ter... A Ferrari tinha que ter feito com ele, no mínimo, né? Enfim, cara. Tá jogando fora um campeonato. Falta um... Eu concordo com você e a gente não quer pensar que esse campeonato tá decidido. De jeito nenhum. Falta um nove. Mas se você pensar que o Verstappen não precisa ganhar mais nenhuma, né? Nenhuma. Eu vejo assim, eu vejo um Verstappen muito equilibrado. Mais equilibrado. Quando você ganha um campeonato e você continua ganhando, você continua fazendo as coisas funcionarem, a pessoa se equilibra. Então, não tenha dúvida. No sábado, você ouve o áudio dele e fala, nada funciona e tal. E aí, no domingo, quando acaba a prova, ele fala, bom, quem de nós iríamos imaginar que nesse dia a gente poderia dominar de uma forma assim tão, tão forte, né? Então, ele tava muito bem na largada. Ele se conteve ali. Ele até foi meio espremido. Quase perdeu um pedacinho do carro. Porque é sempre muito apertado aquela primeira curva. E depois, não. Ele andava muito forte. E no undercut, pro último pit stop, ele fez aquelas voltas voadoras que acabaram com qualquer chance de... Lógico que se o Leclerc, naquele momento, estivesse com o pneu médio, que ele não poderia, tá? Mas ele teria que ter largado com outros pneus. Ele teria que ter feito uma combinação diferente. Seria muito mais difícil pro Verstappen. Muito mais difícil. Tanto é que o próprio Leclerc só chegou mais lá pra trás, porque daí ele parou pra o soft. Então, e foi daí que ele jogou tudo pra... E aí o Verstappen ainda rodou. Então, ele deu aquela rodadinha, mas você vê a estrela. O cara rodou. Na aceleração, ele chup, 360. 360. E vai pra frente. Por isso que ele acabou passando o Verstappen duas vezes na corrida. O Rupinho, o Edu e o Mário perguntam a mesma coisa. Ele pergunta pra você se na sua época a decisão do piloto não valia. Mas eu acho que essa pergunta vale, inclusive, pra hoje. A decisão do piloto na estratégia, ele pode decidir por outra coisa e a equipe tem que fazer, certo? Olha, existiam momentos de decisão na Fórmula 1 que, quando você precisava de gasolina, que você parava pra abastecer, essa decisão ficava muito em cima da equipe. Não tinha muito o que fazer. Você podia pra dar um... Porque pra dar um undercut, o cara precisava abastecer um pouco mais. Então, você ficava meio vendido. Ficava muito na mão do piloto. Quando não tem o abastecimento, tem só... Porque antes da prova, você vê lá A, B, C, tem um monte de estratégia. Isso tudo é conversado com o piloto. Então, o piloto... Tem muitos engenheiros que até falam, né? Nós estamos pensando B, o que você acha? Então, aí é uma outra série de coisas que acontecem. Mas eu diria pra você que o piloto tem, sim, que ter uma influência. Mas, no final, é uma decisão que a equipe tem mais visão do campo, né? Então, mas você vê, quando os caras acabam a corrida, você vê um monte de choradeira. O Sainz mesmo falou assim, eu falei que era pra fazer não sei o que com o pneu. Eu falei. Então, tem um monte... E aí o cara fala assim, a gente conversa daqui dois minutos aqui no box. Mas porque isso tudo hoje é tudo gravado, né? Então, com certeza, existe uma hierarquia que a equipe comanda muita coisa. Mas o piloto, sim, decide. E decide bem, viu, Regi? Não é... O cara tem que falar, por exemplo, olha, se ele tentar o undercut, a gente fica na pista. Se você for entrar e ele não entrar, tanto é que eu acho que teve uma dummy lá. O dummy, o que que é? Tentar enganar. Houve uma chamada de rádio da Ferrari, vem pro box e quem entrou foi o Russell. O primeiro a entrar no box foi o Russell. E depois, por isso, teve uma chamada, os mecânicos tirando os pneus, aquela coisa, mas eles não entraram. Então, isso aí é que um tá ouvindo o outro. Ó, deixa eu corrigir aqui. O Cristiano, o Hiperjet, várias pessoas me corrigiram. Claro, estão certas elas. Não que eu tenha anotado errado, que na hora de falar aqui eu falei errado. O Leclerc largou de médio, trocou pra médio, trocou pra duro e trocou pra soft. Então, de fato, ele terminou com o Macio. Mas essa troca do duro no meio da corrida que atrapalhou ele. Desculpa aí, pessoal. Ô, Regi, aqui o que eu mais leio é fala do Alonso. Fala do Alonso. Bom, o Alonso está passando por um momento muito bom, que a gente já falou. Eu acredito que o gás dele, a força que ele tem e toda a experiência é o que a Aston Martin pode precisar. Se bem que lá eles têm alguém que já ganhou quatro vezes o campeonato, mas precisa de um fator que é essencial. Motivação. Motivação. Então, quando a gente vê que o cara tá meio assim e tal, e de repente anuncia mesmo o final, por exemplo, o próprio Ricardo. Como que a gente vê o Ricardo hoje? Meio desmotivado. Mas se ele estiver fazendo a lição de casa dele, trabalhando, indo pra fábrica, andando simulador, fazendo toda a coisa, vai virar. Então, é uma... Mesmo na classificação, ele ficou bem perto do Norris, mas na corrida andou pra trás. Também escolhas de pneu erradas, aquela coisa toda. Mas o Alonso é um momento bom pra ele. E vou te falar, se o Alonso estivesse hoje sentado num carro competitivo, ele ainda luta por campeonato. Então, com certeza, é uma aposta da Aston Martin. Muita gente me falou, vai ganhar uma baita grana, aquela coisa toda. Eu não sei, não acho que é o fator que dita a mudança dele. Não, nesse caso não. Mas quem trouxe ele de volta pra Fórmula 1 foi a Alpine, foi a Renault. Então, é assim, você vê, muito obrigado, valeu por tudo. E, ó, cascai fora. É o Alonso sendo Alonso. Na verdade, ele pode até ter razão, pode ser que o pacote, eu duvido, mas pode ser que o pacote da Aston Martin, que esteja pensando pra 23, seja pra ele lutar por posições melhores. No momento, eu duvido, quero ver esse pacote aí pra 23. Mas ele tá batendo mais uma porta como ele bateu da McLaren, da Ferrari e tudo mais. Você acha, Regi, que isso pode ser uma jogada que já vem há algum tempo da própria Alpine pro Piastri entrar? Porque o Piastri é um piloto, né, Renault, Alpine, e é muito bom. É um moleque muito bom que já estão tendo que colocar nos outros lados porque ele não tem espaço dentro da... Eu tava até falando no carro hoje com o Dudu e com o Fefo. Por exemplo, parecia que ia ter um posto, um lugar na equipe Williams. E aí, meio que você fica com... Quem que pode ser? O De Vries é outro, que é muito talentoso, que é Mercedes e que pode ser um lugar pra própria Williams. Então, mas falando do Alonso, ele tá num bom momento, ele está muito competitivo mesmo porque a gente tem que basear os fatos comparando com o Ocon, que é jovem, que é dessa nova geração. O Ocon é o cara que ganhou o campeonato de Fórmula 3 quando o Verstappen chegou em segundo. A gente não pode deixar de lembrar desses fatos. Então, é um cara muito bom. Ô, Rubinho, você levantou um assunto, eu confesso que não tinha pensado, mas pode ter acontecido o seguinte. O pessoal da Alpine conversou um pouquinho com o Alonso. Como é que é o seu entusiasmo pra ficar ou não? E se ele sentiu a vontade do pessoal da Alpine de botar o Piastri, pode ter sido a razão da decisão dele de cair fora. Pode ter. É que agora são muitos os fatores. Eu sempre conto dos meus, pra que o povo entenda que não foi de ontem pra hoje. Eu anunciei o meu contrato, se eu não me engano, em outubro com a Ferrari, sendo que o meu contrato foi assinado em maio. Então, pra ser assinado em maio, a conversa começou muito antes. Então, veja que a gente, como público, a gente só fica sabendo muito mais pra frente. Tem, sim, alguns repórteres. A gente tem o nosso amigo Schmidt, que, por exemplo, é um cara que parece que ele tem o telefone de todo mundo e sabe tudo. Mas ele é um cara de muito respeito. Quando alguém fala alguma coisa pra ele e fala assim, só que eu não posso que você divulgue, ele segura. Então, isso é uma troca de gentilezas que existe numa Fórmula 1. Mas, cara, é assim, a chance de uma Aston Martin crescer de um ano pra outro é gigante. Gigante. E não tenha dúvida que um Alonso é como um rúbito da vida. Ele vai, ele tem informação pra dar até, né? Eu, meus caderninhos, eu tenho até hoje os caderninhos ali. Eu só anotava. De vez em quando dá uma checada, porque o lápis dá uma apagada, né? Então, se foi mandado por fax, então, perdeu. Então, é uma coisa. Mas, com certeza, eu não diria que é um passo muito errado, assim. É um passo que ele quer ficar na Fórmula 1. É um risco. É um risco. É um risco. Ele já recebeu pra caramba. Pelo que você está dizendo, a gente entende o seguinte, que as coisas todas são traçadas antes e são comunicadas depois. Isso quer dizer que o Fettel, desde os últimos três meses que ele está falando, não, não decidi ainda se vou parar ou não. Então, também já estava decidido, né? Pra mim, pode ser o anúncio de um piloto, pode ser que a Aston Martin chegou pro Vettel e falou assim, olha, amigo, é, e aí? Precisamos, vamos assinar aqui. Lá atrás. E aí, começou a dar, putz, eu preciso pensar, quero ficar um pouco mais com a família, não quero fazer isso. Tem sempre um diálogo por ali e você vê, assim, fora o cabelo que está desorganizado, que você olha assim, o Vettel é tão cabeludinho e tal, está desorganizado o negócio. Então, pode ser que o cara está precisando de mais tempo pra ele, mais tempo pra um monte de coisa. Então, o cara não quer fazer. Mas não foi decidido ontem, não. Isso aí é coisa pra alguns meses, pelo menos. Não, e se você ver hoje no Breaking News, o Alonso vestido de uniforme da Aston Martin, não foi uma foto feita de ontem pra hoje, né? Não. Também é uma coisa preparada. Isso, gente, eles precisam de toda aprovação de um e de outro pra mostrar isso, pra mostrar aquilo. Porque, assim, você imagina o cara aparecer com outro material que não foi aprovado pela atual empresa que contrata ele. Você imagina o que tem na Espanha de comerciais, de situações onde o carro da Alpine é usado junto com o Alonso, entendeu? Então, isso aí desmonta toda uma programação. As pessoas perguntam se você, pelo que a gente viu antes do Hamilton, se, assim, existe uma possibilidade de uma reação maior. Não estou falando em lutar pelo título, mas de uma reação maior e ganhar corridas e tudo mais. Olha, a gente tem que entender uma coisa muito forte. Quem de nós aqui, 2.528 pessoas, juro que eu posso, acho que, afirmar que são 100% de nós, que a gente tem que falar como um todo. Quem falou que o Russell ia fazer a pole? Acho que nenhum de nós acreditaria, né? Não dava pra pensar. E aí você fala assim, putz, mas ele andou muito mais que o Hamilton. Aí fomos averiguar, o Hamilton teve um problema de DRS, tanto é que ele nem abriu a última volta. Então, a primeira volta do Russell tinha sido boa, mas não tão boa, porque era quase uns 4 décimos atrás. Mas, às vezes, o cara não economizou tanto a potência de motor e aí, na última, veio a potência total. Então, se o Russell consegue fazer uma pole position, eu volto a afirmar que existe, sim, uma chance de um dos carros, possivelmente mais do Hamilton, de ganhar uma prova até o final do ano. O carro, na pista, pra quem gosta de analisar o carro, não se comporta nem como uma Ferrari, nem como uma Red Bull. Mas tem nas mãos o Hamilton, que é um fenômeno e a gente vê, né? Quando, inclusive, eu assisti uma parte dos ingleses falando e o Martin Brando falou, bom, agora o Russell deve parar pro Hamilton parar. Não parou não, hein? Lutou ali pela posição, na equipe não falou nada. Tudo bem que ele tava com pneus macios, o que fez com que ele tivesse mais aderência e tal. Mas foi legal de ver isso também, porque eu diria que a porcentagem é muito pequena de uma Mercedes ganhar. Mas eu não descarto completamente. Também não. Depois dessa pole, principalmente, também não. Fala alguma coisa aí, que eu vou pegar um livro que eu quero mostrar aqui, que a Dani pediu pra mostrar, que é o livro que a nossa editora tá lançando, do Andrezinho Bragantini. Que legal. Uma coisa que você vai gostar também. Fala alguma coisa da corrida aí, que eu vou pegar isso. Pera aí. Tá. Bom, não sei de que corrida que o Regi quer que fale. Se quer que fale de Fórmula 1, de Estocar. Vocês todos estão falando muito. Vocês perguntam muito do Drugovic. É muito legal ver a ansiedade do Brasil de querer ver o Brasil de volta lá. As coisas estão funcionando. Então, viu, Regi? Eu tô falando do Drugo, que tem aí uma chance enorme de sentar no Fórmula 1. Agora, a gente tem que ir com calma. Vamos fazer diferente dessa vez. Pelo menos nós. Nós, assim, eu digo, entre 2 mil e 6 mil pessoas, que é o nosso grupo, que a gente tá sempre aqui. É muito importante que a gente possa apoiar, entendeu? Não é fácil. O cara não sai ganhando da Fórmula 2 e chega ganhando na Fórmula 1. Então, é um processo. É uma dificuldade. A gente viu pelo Verstappen. O Verstappen é fenômeno, mas, assim, alto. Alto. E já vinha desde a época do kart. E não chegou ganhando. Ganhou cedo. É verdade. Ganhou até bem cedo, porque é muito talentoso. Mas a gente tem que dar uma chance a mais para nós, para os esportistas. Para que a gente possa virar um país que apoia mesmo, empurra. Que a gente dê força. Você não tem noção, tipo, o próprio Matias, que tá, o míssil que tá andando na Stock Car. Você não tem noção. No dia seguinte, na Argentina, falam mais dele na Stock Car do que o próprio, as corridas de TC Carreteira, daquela coisa toda. Então, é esse apoio que a gente precisa num momento em que a gente quer voltar e ficar na Fórmula 1. Não queremos... Entrar isso aí, é. É, passa ali um momentinho, entendeu? Então, é importante isso. É, você falou do Verstappen, que ele acabou vencendo cedo mesmo. Mas a coincidência é que ele venceu, mas ele só foi obter uma pole position quando ele já tinha sete ou oito vitórias. Isso é curioso. E falando das vitórias dele, né? Ontem ele fez 28, então ele ultrapassou aquela marca do Jack Stewart, que durou 14 anos. A do Jack Stewart foi em 73 e foi batida em 87 pelo Alan Prost no Grande Brand de Portugal, quando ele fez 28. Posteriormente, essa marca de 28 do Prost foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou a 51 e foi batida pelo Schumacher 14 anos depois, quando ele fez 52. Depois foi embora até 91, mas foram 14 anos também que durou. É isso aí. São anos memoráveis, meu caro Regi. Você vai mostrar o livro? O livro está aí? Primeiro está aqui, porque eu mandei buscar. Ah, olha lá. Esse aí. E aí, galera? Esse capacete... Você sabe que o capacete original, ele teve uma corrida só. Por quê? Isso eu lembro bem, porque assim, a gente não fica somando muito qual que é um e qual que é outro, mas este capacete que está na sua mão é uma réplica, logicamente, e esse capacete está aqui em casa, na bagunça ainda não tirei ele da mala, mas por que que eu sei que foi uma corrida só? Ele era zero bala e eu tinha colado umas asinhas nele, porque a minha cabeça estava mexendo muito, a reta de Hockenheim, a gente chegava para lá dos 360 por hora e quando passava de 330, essa ondulação fazia com que a lente quase caísse do olho no final da reta. Então eu coloquei uma asinha, lembro do capacete zerado, larguei, troquei a viseira, porque tinha uma previsão de chuva, mas era uma viseira média e, amigo, o tanto de picote que esse capacete tomou, por causa da, eu larguei em 18º e aí, plen, 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 e aí quando eu ganhei, eu segurei ele, ele está todo picotadinho assim, eu não quis mandar no Alan para repintar nada, eu queria guardar como a minha melhor memória daquele fim de semana, então é esse aí. Dá para ver aí, Painted by Cid, que é o pai do Alan, acho que dá para ver, e com esse detalhe aqui, que você não tinha em outros, foi o detalhe criado pelo Cid aí, pelo Alan, né? O azul ou a estrela? Essas estrelinhas aqui, se é que pode chamar. A estrela, a estrela dourada, assim, para mim, juro para você que foi desse jeito que aconteceu. Um dia, um fã chegou para mim e falou assim, você deveria ter uma estrela no teu capacete, porque você não tem noção do que a estrela cena olha por você. Eu dei um pulo para trás e pedi para o Alan fazer um adesivo para mim, ele deve lembrar, eu coloquei no capacete e depois eu comecei a pintar. Aí depois, com muitos estudos, eu vi que a minha energia, ela vinha de uma estrela de seis pontas. Tanto é que eu tenho hoje a estrela de Davi no capacete e muita gente pergunta se é de religião ou não, é simplesmente a história dos dois triângulos que nós estamos no meio entre o céu e a terra. Então, essa é a história que eu, inclusive, carrego aqui comigo. Então, é essa estrela que hoje eu tenho no capacete, que é a estrela de Davi. Legal. É disso. De novo, muito obrigado por um presentaço bacana, muito bonito. Eu acho que é dos capacetes mais bonitos que você teve. Claro que a sua pintura variou pouco, porque é numa época em que o piloto tinha muito a personalidade da pintura do capacete, mas ela sim, ela foi se modernizando, graças ao que o estúdio do CID faz e tudo. Eu vou te falar, se o Enzo está na live, que estão falando aqui, a gente vai chamar ele aqui. Espera aí. Se é verdade que ele está aqui, a gente chama ele aqui. Então chama aí. E assim, é muito importante, porque a gente não pode dividir turma, viu? Essa aqui não é uma classe para dividir turma. Não é que um torce para o Drugo, o outro torce para o Enzo. Aqui não existe isso. Aqui a gente torce para quem vai chegar e nos dá alegria da comida. Então não vamos dividir turma, não é trabalho que... Não existe isso. É, então vamos torcer. O Enzo está sim fazendo um brilhante trabalho com o carro que tem. Então é uma verdade. Tudo isso que vocês escreveram é uma verdade. Só que com o carro que ele tem, ele deve ter uma programação. A não ser que exista um convite para o ingresso de Fórmula 1, ele está fazendo um caminho para que ele possa estar em uma equipe melhor, para aí sim despontar, ganhar e aquela coisa toda. Então é... Na Fórmula 2, você está dizendo. Na Fórmula 2. Então, eu chamei aqui, mas não acho que ele está na live não, tá? Quem tiver o contato dele e conseguir e quiser chamá-lo, ele é sempre muito bem-vindo aqui. Aliás, falta ele falar. Que corridaça, que corridaça que fez o Enzo. Que corridaça. Duas corridaças. Aí! Opa! Vamos lá. E aí, eu estava assistindo a live de vocês no banheiro, tomando banho. Olha, primeiro você é uma pessoa muito querida aqui. Todo mundo pergunta muito de você e é demais você poder entrar com a gente aqui, porque a gente quer saber um pouco de você. Como é que estão essas negociações? Se tem movimento? Porque teu irmão está lá por perto. Assim, fala, porque eu também, como torcedor, eu quero logo que vocês vão para a Fórmula 1. Então, conta um pouquinho. Não, primeiramente, só queria mandar um parabéns também para o Dudu, que andou muito bem. Que legal. Primeiro o pódio dele. Eu fiquei muito feliz, eu e meu irmão aqui. A gente estava torcendo muito. Mas esse final de semana foi um final de semana muito bom na Hungria. Mas lá por dentro, agora eu só estou focado no meu campeonato. Até o final do ano. Falta mais quatro etapas. Tem ido muito bem. E eu estou sempre acompanhando as suas lives. Todas as lives que você faz com o Reginaldo, eu acho muito legal. E muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Seja sempre bem-vindo, velho. A hora que quiser. A gente já estava... Eu fico buscando. Eu não sei se chega. Assim, para mim, não chega. Mas quando a gente tem uma live, eu mando convites. O pessoal fala assim, cadê a Mari? Eu mando para a Mari. Cadê a Doenzo? Fala a Doenzo. Eu mando. Só que aí, de vez em quando, eu volto e falo assim, não está na live. Eu não sei se chega depois. Não, eu estou sempre acompanhando as lives. Que legal. Toda vez. Então, o que vocês acharam da corrida de Fórmula 1 esse final de semana? Vocês acabaram de falar disso, né? Não, a gente estava... A gente fala aí, Regio. O que mais chegou a atenção? Então, você que conheceu e conhece bem de perto a Ferrari, o que a gente está falando basicamente é que, de novo, ela entregou uma chance muito grande. O Binotto falou que queria uma dobradinha e acabou não vendo nenhum no pódio. Ah, eu vi, eu vi. Até que eu não assisti toda a corrida da Fórmula 1, mas eu vi que a estratégia acabou não dando certo. Mas quem conhece mesmo a Ferrari é o Rubinho. Eu não sou eu, o Rubinho, que correu lá. Eu sou a velha Ferrari. Eu fiz parte da academia, mas o Rubinho conhece muito bem lá. Correu na Ferrari. E eu acho que a estratégia só não deu certo esse final de semana para eles. E a Fórmula 2, conta da sua corrida, das suas corridas. É isso, conta da corrida. Como é que você viu a tua corrida da Hungria que foi... Você tem muito jeitinho. Agora eu estou, eu acho que estou em quarto no campeonato. Quarto no campeonato. A Charu nunca sonhou com isso. A gente tem melhorado muito durante o ano. Como é engenheiro, a gente tem trabalhado muito fora da pista, sabe? Para melhorar o acerto do carro, porque no começo do ano estava muito difícil. Mas agora a gente está chegando mais perto para as equipes de ponta. E estamos conseguindo competir por pódio, sempre classificação no top 10 agora. Então, temos melhorado muito o rendimento do carro. E a meta é continuar melhorando até o final do ano. Mas o final de semana de corrida na Hungria foi um final de semana... Eu não esperava pegar dois pódios no final de semana, porque o nosso ritmo realmente estava muito forte na corrida principal no domingo. Eu larguei em nono, consegui passar uns caras na largada e daí manti um ritmo muito forte durante a corrida para terminar em segundo. Então, tem sido muito bom essa temporada. Que legal. A gente, fora o que a gente torce, é impressionante como o nosso público aqui pergunta muito, né? E a gente estava falando isso, ó. Isso aqui não é divisão de turma, hein? Vocês não me venham torcer, ah, porque um torce para o Drugo, outro torce para o Enzo. Isso aqui é... A gente quer uma torcida geral para fazer vocês chegarem. Eu sei o quanto difícil é chegar. Então, a gente tem que programar esse pessoal para torcer mesmo, porque não está fácil. Não tem rivalidade. Não tem rivalidade. Tem que trabalhar juntos. Todos os brasileiros que estão, sabe, vindo da base e tudo. O apoio dos brasileiros são incríveis. E tem que trabalhar juntos para tentar chegar lá um dia. Isso é a meta. E continuar acelerando nas pistas. Que legal. É isso aí. Eu fico muito, muito feliz que você entrou. É sempre, quando precisar de alguma coisa, você sabe... O Regi é jornalista. Eu sou só... Eu já trabalhei ali um pouquinho, já sei como é, mas eu gosto de poder fazer o que fizeram comigo. Que é poder promover. Eu falo sempre, o Fausto Silva foi um anjo para mim. Ele, quando me deixou eu aparecer com a minha camiseta de patrocínio e mostrar meu kart numa bandeirantes, foi o que me deu a chance de estar aí, mostrar um pouquinho dos teus patrocinadores. Porque são eles que, no final, vão nos levar para o topo. Porque hoje não tem jeito de chegar lá sem o apoio. Não, precisa do apoio. Precisa do apoio dos patrocinadores. Isso é muito importante. Então, até queria agora agradecer a todos os meus patrocinadores pelo apoio. Porque sem eles eu não estaria correndo hoje. Então, vamos lá. Tem que continuar empurrando. Pode falar o nome deles aí, tranquilo. Aqui, mas deixa. Tenho muitos, mas os principais eu queria agradecer a Claro, o Banco do Brasil, a Baterias Moura, a Snapdragon, a Gate, a Phantom. Tem uma lista agora para esse ano de patrocinadores. Então, sim, eu só queria agradecer a todos eles pelo apoio que eles têm dado. Porque sem eles, e também sem o apoio da minha família, seria impossível estar aqui hoje. Conta com a gente aí também, tá? Muito, muito obrigado. Manda um abraço para a família, para o teu irmão também. E temos junto. Valeu. E força lá. E parabéns para o Dudu. Está acelerando muito. Viva, Dudu. Um abraço. Abração para o Pietro. E temos Fórmula 2 quando voltar das férias na Bélgica, né? E pá, isso aí. Daqui três semanas. O teu irmão falou para falar da Oakberry, senão você vai tomar esse pôr. E da Oakberry. Isso aí, tá? Do nosso grande Oakberry. É isso aí. Não, não, é isso aí. Tamo junto, Gil. Tamo junto a toda a equipe da Oakberry. Vamos continuar acelerando. Valeu. Valeu. Tamo junto. A Oakberry é uma grande apoiadora do automobilismo também. Está presente em tudo. Tchau, Ezo. Obrigado, Beto. Valeu. Tchau, valeu. Rubinho, você falou do livro. Então, eu queria mostrar aqui. Essa é a biografia do Andrezinho Bragantini. É isso aí. É escrita pelo Alexander Grum, editado pela editora Oficina 259, que é a nossa. Essa editora que já fez um livro do Senna que foi feito pelo Rodrigo França. Na verdade, era um trabalho do Rodrigo que se transformou em livro. Trabalho de faculdade que se transformou em livro. O Tiago Mendonça escreveu o Ingo Hoffman, que é uma das coisas mais bacanas escritas sobre o automobilismo brasileiro. Nós temos esse agora sendo lançado. Aliás, o lançamento é amanhã. E tem o do Ilcinho Fittipaldi pronto, 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 esperando o patrocínio, gente. Quem puder ajudar, amanhã a gente tem um encontro aí com uma pessoa bem importante que pode ajudar. E eu estou procurando outros. E o Paulo Louco Figueiredo, que é um anjo da guarda da vida do Ilcinho, juntamente com a Rita Reis Fittipaldi. Nós falamos sobre isso ontem, Rita. Eu, a Dani e o Paulo falamos sobre o que foi importante de aparecer na vida do Ilcinho. E o livro vai sair. Nossa, o dia que eu der esse livro na mão do Ilcinho, também escrito pela equipe, pelo Pandini, pelo Tiago, der na mão do Ilcinho, vai ser assim a minha realização também, tá? Tá, joia. O Andrezinho, assim, para quem não sabe, o Andrezinho é um dos talentos. O que esse moleque anda ainda hoje, hoje ele é mais coach, mas ele, essa família, vale a pena você ler a história do André. Ele, desde muito cedo, ele teve um problema, né, Regi? A síndrome de Thierry. E, com isso, tinha gente que não queria deixar correr, tinha gente que falava que não tinha problema. E daí faz análise, faz isso e faz aquilo. Mas ele sempre foi um talento muito grande. E para você que gosta das histórias, que pode ser que o teu, né, às vezes você tem um problema dentro de casa, com alguma situação, para mostrar que o sonho é uma coisa que ela não pode parar nunca. Nunca, nunca. A gente não pode deixar de sonhar em nenhum momento, porque as coisas continuaram e o Andrezinho vai contar isso no livro para você. Então, é muito, muito legal. Regi, foi muito legal falar com o Enzo aqui, mostra que ele é muito querido. A gente tem aqui uma situação de pensar o que a gente tem que fazer pelo nosso próximo piloto. E é isso. A gente acabou de falar que precisa de patrocínio para o Wilson. Pode ter certeza que vamos precisar de patrocínio para o Enzo, para o Pietro, para o Dudu, para o Caio. Aliás, eu vou até ver aqui se o Caio estiver online para ele dar... Eu chamei o Dudu aqui, mas acho que o Dudu não está. Então, vou chamar o Caio para ver se ele fala. O Caio ganhou a sua primeira corrida de Fórmula 3, da FIA Fórmula 3, no fim de semana também, no fim de semana de chuva. E, assim, eu sempre fui muito fã do Caio. Eu vi esse menino Guiano Kart, assim, para mim foi um dos kartistas, assim, dos últimos 10 anos, que fizeram muita história. Então, eu fico muito feliz que a gente possa dar essa chance para eles falarem por aqui, né, Regi? É, claro. E mesmo a corrida tendo começado 4 e meia da manhã, eu assisti inteira. E a largada do Caio na chuva, de quarto para segundo. E logo depois ele pôde lutar para... Quarto para terceiro. Depois, logo em seguida, na curva seguinte, segundo. E depois a forma como ele ultrapassou o líder, ele abriu sete segundos, assim, para deixar todo mundo de olho numa provação muito importante que ele deu do piloto que ele é, apesar de ter tido muito azar na temporada. A corrida de Fórmula, ele ganhou, estava ganhando até a última volta, e o piloto vai lá e tira ele sem culpa nenhuma dele. É, é isso aí. Caiu muito bom. Então, olha, vamos voltar a falar um pouquinho, que vocês são, de vez em quando, a gente vê que vocês são meio bravos, assim, que, é, pai, a gente, outro dia eu fui falar que eu estava em Fortaleza, mas vamos, vier para falar, ele fala, não, tá bom, vamos falar. Mas, eu acho que a gente já falou a história da Hungria. A história da Hungria foi a decisão dos pneus e dos undercuts com a escolha dos pneus. O undercut é aquele que o cara para no boxe uma volta antes ou voltas antes para que ele possa sair com mais força. e essa foi a história. Principalmente quando ele está preso atrás de um cara mais lento, mas que ele não consegue passar, né? É, isso aí. Mas você até me explicou um negócio bacana no sábado, que se você arrisca um undercut, aí você pode tomar de volta se você não escolher o momento certo de fazer, né? É, porque se o undercut, ele funcionar só na primeira e na segunda volta, por exemplo, porque depois o pneu degrada, ele pode até estar na frente, mas quando o outro fizer a parada, se tiver pelo menos umas 10 voltas de corrida, ele toma uma outra passagem. E eu estava analisando que o cara, quando abriu o DRS, ele tinha no mínimo, pelo menos algumas equipes, 16 km por hora a mais. 16 km numa reta, você fica naquelas curvinhas lá e nada funciona. De repente, você entra numa reta que é bem ampla, e aí não tem jeito. 16, um abraço. Pedindo para mostrar o capacete de novo, deixa eu mostrar aqui. O capacete do Rubinho, a réplica da corrida de Jockerheim 2000, a primeira vitória dele, e eu não tinha mostrado o que ele escreveu aqui para mim. É que aqui está saindo na contramão, Regi, lê para ele. É verdade. Assim resolve ou não, né? Não, assim ainda fica na contramão, mas é Regi... Tem que fazer aquela inversão. Mas vamos lá, deixa eu ler então. Regi, que grande dia, que grande amigo. Rubens Barrichello, 30 de sete de 2022, 30 de sete de 2000. É, no mesmo dia. Olha lá, para a gente poder falar de Fórmula 1 mais, tanto o Tsunoda quanto o Gasly viveram um fim de semana apagado. O Vettel chega em décimo, mas mesmo assim eles não tiveram uma performance tão boa. Eu contei um pouquinho. Eu sei que vocês gostam dessa coisa. Eu tenho essa carinha de tranquilo, mas eu gosto de uma baguncinha. Eu vou contar a baguncinha. O Vettel, ele falava para mim, ele mandava mensagem todo santo fim de semana para eu não esquecer de levar a máquina do Pum. Pum, né? O horário ainda está cedo, vamos falar Pum. E aí, para quem já viu, essa máquina, ela tem seis barulhinhos. E aí, quem sentava na frente no briefing, no briefing, eu grudava e pá, ripa no que estava na frente. Só que eu fazia questão de sentar atrás do chume. Então, por isso que o Vettel ficava louco. Ele falava, não é possível, não é possível. Porque daí, você via alguém dando aquela olhada. Então, é isso. O Vettel vai, com certeza, quando ele escrever um livro, ele vai falar dessa maquininha aí. E ele é um cara muito do bem. Então, foi... Ele é um grande campeão e está num momento que eu acho que ele quer realmente parar. Então, ele merece... Ele merece um fim com muita honra, né? Porque foi um grandíssimo campeão. Quem mais, Regi? A gente teve uma Williams também muito apagada. Depois, tivemos um Mick Schumacher que, depois de marcar tantos pontos, também não conseguiu os pontos que desejava, a performance que desejava. O Magnussen até chegou até ali na frente um pouquinho mais, mas não conseguiu se manter. Acho que é mais ou menos isso, né? As pessoas estão lembrando aqui que o Latifi foi primeiro colocado num dos treinos livres, né? É bacana. Teve um monte de surpresa. A própria pole position, primeira da carreira do Russell, por mais que ele... O Latifi, assim, não é... Mas não tinha muita gente na pista naquele momento. Mas é assim, eu acho que... Eu sou um grande fã daqueles que têm talento e que deveriam estar lá. Eu já falei de vários amigos meus que poderiam ter chegado a uma Fórmula 1 que não conseguiram, por outros que chegaram com mais dinheiro e tiraram a vaga dos nossos brasileiros que tinham chance de chegar. Então, de qualquer forma, a gente está muito bem, está indo muito bem. O pessoal está falando assim, fala um pouco do Dudu. O Dudu teve um fim de semana excepcional. Ele chegou em P3. E pra você... Eu contei um pouquinho, mas pra você entender por que foi P3, P4. Ele estava em P4 a duas voltas do final. E aí, o Mini, que é o francês, né? Ele teve um problema e parou na última curva. E aí, quando o líder ia... E o Dudu passou em terceiro. Quando o líder ia passar na linha, alguém já tinha rodado lá em cima na curva 3, mas era pra bandeira amarela, era pra safety car. E jogaram a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, pra quem não sabe, ela volta... O resultado da prova é uma volta anterior, que era ainda aquela que o Mini estava colocado em segundo. Então, doeu, doeu, porque eu não sei por que cargas d'água... Alguém vai jogar uma bandeira vermelha com alguém rodado na pista. Bandeira vermelha é assim, tem que ter acontecido alguma coisa de muito grave pra parar a prova. Então, mas depois deu tudo certo, porque ele mesmo acabou sendo desclassificado e o Dudu voltou pra terceiro. E muito merecido. Tava eu e o Fefo assistindo a corrida. E assim, e esse fim de semana foi mágico, porque o Dudu chegou aqui domingo. Então, pra ver a minha corrida de estocar, obrigado a todos que me mandaram o carinho. Eu não tive um sábado que, assim, não sei que... A gente não sabia o que aconteceu, porque eu não tinha aderência nenhuma. Foi a primeira vez em Interlagos que não tinha o que fazer. Eu fui 28º na classificação. E aí larguei, fiz a escolha de não usar nenhum push, nenhum, nenhum. E mesmo assim, consegui, com uma troca de pneu, fazer e abastecendo tudo. Cheguei em 14º. E aí larguei em 14º. Ali fica naquela terra de ninguém, onde tem, 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 bate em todo lado. Tive ótimas competições. Infelizmente, eu releio mesmo nos salas, então não tenho o que falar. A punição é justa. E disso, eu tomei um drive-thru que me jogou lá para o final. Daria para ganhar? O Fraga vinha com quatro pneus novos e vinha num ritmo muito forte. Mas eu tinha push pra caramba. se você fraguinha tinha push pra caramba, você ia me passar. Se você não tinha, você ia ter dificuldade, irmão. Aí a gente ia dividir o pódio que a gente teve lá, a área do Motorhome, o Fraguinha estava por lá, junto com o Matias. Então, a gente se divertiu na sexta e no sábado. E para completar da minha parte, eu deixo você falar porque eu estou falando demais. Pode falar. Não, não, fala. Não, eu ia falar que me perguntam muito como é que está a Fórmula 4. A Fórmula 4 está muito legal. Eu acho que eles estão fazendo uma coisa que é difícil que todos aceitem o que está acontecendo. Mas para vocês entenderem, a Fórmula 4, depois de duas provas, eles ressortearam os carros. Completos. Então, tipo assim, o Fefo pegou um carro, alguém pegou do Fefo, deve ver tudo. Vem motor, carro, tem que readesivar tudo. Então, o pessoal está louco correndo para ver se só bota... Mas isso é o que a gente quer. Porque a gente não quer alguém na Fórmula 4 ganhando o tempo inteiro. A gente quer que eles aprendam. É lógico que o Pedrinho Clero está andando mais, tem mais experiência, tem mais gente ali e com todo o talento dele ele está ganhando porque está andando bem mesmo. Mas a gente quer aquela mudança toda ali e dar uma chance. E o Fefo nunca andou de carro, como alguns ali também, não. Então, está crescendo o tempo todo. Foi maravilhoso poder estar com ele no rádio. E aí, o Fefo está falando demais. Parei e tal. me fala, ele até falou no rádio, qual pneu está travando. Então, é assim, é toda uma experiência. Essa Fórmula 4 brasileira vai preparar os meninos para algo muito grande no futuro. Então, essa que é a felicidade, é isso que a gente precisa e está muito legal. Tem família para todo lado lá correndo. Eu vou te falar, eu acho que eu nunca tinha visto o Felipe Jafone chorar e foi bonito de ver ele emocionado com a vitória do Nicolas, que foi sensacional. O meu sobrinho, o Pipe Bartz, também teve muito probleminha no fim de semana, mas tem muita velocidade, vai dar o que falar. Acabamos de ver Dino Rosato, o chefão da Ferrari. Dino, Fidu, te adai. Teniamo, adai. andiamo avanti, avanti. Fale estratégia, Dino. Fale tu. É isso aí. Então, Rubinho, a gente estava falando do... Eu queria falar... Bom, primeiro eu agradeço o pessoal de Arassatuva que entrou aí. Estavam falando da Freca, da Fórmula 3 regional, que é a corrida do Dudu. Vamos lembrar, que o Gabriel Bortoleto, que eles também são muito amigos, o Bortoleto chegou em P2, segundo. Eu dei isso no ar, inclusive, na transmissão, só que pouquinho depois ele passou para P1, porque o vencedor foi desclassificado. Então, é outro cara que tem um conceito muito bacana, porque todos eles são meio sobrinhos, e ele virou, ele tinha falado para mim, o tio, hoje deu P2, aí logo depois ele disse, tio, deu P1. Eu chegando em Telar, eu disse, tio, deu P1. Muito bom. Parabéns, Bibi, pela vitória. Isso aí, a gente está num momento em que o Brasil está voltando a ressurgir depois de... assim, um momento meio apagado, quando nós ficamos sem muita expectativa de brasileiros na Fórmula 1. Então, voltamos a sonhar. Isso que o Rubinho falou da Fórmula 4, muita gente me pergunta, inclusive ontem em Interlagos, puxa vida, por que ficamos sem piloto na Fórmula 1? Uma das razões é por não ter existido durante muito tempo uma Fórmula 4, depois de várias tentativas que a gente teve de ter uma categoria de acesso, uma categoria que tirasse o menino com 15 anos do CART e agora nós temos. Vai demorar um pouquinho? Vai, ela está se firmando, o ano que vem já vai ser muito melhor e, pô, imagine o que merece os parabéns às pessoas responsáveis por essa Fórmula 4, começando pelo próprio Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, que bancou essa Fórmula 4, que tem o nome do BRB, o Lincoln, que é a pessoa, o Lincoln Oliveira, a pessoa que comprou a Vicar, que levou o Juli Anelio, o Fernando Juli Anelio a ser o CEO e tudo isso, essas ideias foram juntadas por eles e o nosso grande presidente da CBA, o Giovanni Guerra, que faz um trabalho maravilhoso e foi também um dos pais dessa Fórmula 4. Queria dar um abraço aqui ao André Bragantini e ao Alexander Grum. O Grum é um jornalista excepcional, um dos melhores que eu conheço, dos melhores que eu conheço e um abraço para a Daniela, minha filha, que é a produtora, dona da editora da oficina 259, por mais essa realização. Regi, eu acabei de ler uma pergunta aqui, que ela, assim, quando tem pergunta nova, eu adoro responder. Perguntaram se já deu crise de espirro dentro do carro. Ah, foi bacana demais, a do Pérez, foi muito boa. É assim, é muito raro porque a adrenalina, você não tem mais vontade, você entra no carro, te dá uma vontade de fazer xixi enorme, porque você tem aquela ansiedade, aí quando você entra no carro, relaxa e aí você tem vontade de fazer. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Já vi muitos casos de pilotos da Fórmula 1 que fez. Exatamente. então, agora, o espirro, você tem que estar com alguma coisa no nariz, você tem que estar, assim, porque você não tem, você tem que mudar a marcha, apertar os botões, o rádio, não sei o que, não tem tempo de você tocar o nariz, entendeu? Então, é muito raro isso acontecer, mas é por isso que todo mundo estava perguntando do Pérez, que passou um fim de semana meio assim, teve problemas da classificação também, foi décimo em primeiro e depois na coida chegou em quinto. Não, foi muito engraçado porque ele espirrou, digamos assim, no ouvido do engenheiro e o engenheiro teve um bom humor danado, falou, saúde! Bless you! Bless you! Ah, uma pergunta interessantíssima aqui, será que o Alonso na Astomart vai ter, vai ter coragem de reclamar numa dificuldade de ultrapassar, reclamar do filho do chefe ali na rádio? Ah, não reclama, não reclama. O Dino perguntou qual é o carro preferido que eu guiei na Fórmula 1. 2003, uma rosa, aquela me piaceva. Te recordo, Dino, quando o Michael é arrivato, ele teve um problema no colo, é andado via e eu vou voltar a fazer todo o setup. a Coelha Máquina andava bem, né? Todas andavam, mas a de 2003 eu adorava aquele carro. Quando o setup era todo seu. É. Também eu não vou falar aqui, a branquinha era bruta, mas eu vou falar aqui na frente do chefe, já manda uma vermelha, tá bom, né? É. É, queria lembrar vocês o seguinte, na nossa votação do piloto da corrida foi dura a escolha, eu de cara voltei no Verstappen, largar em décimo, fazer aquela corrida, apesar da rodada, que é um erro, que tá todo mundo sujeito, mas errar e ainda corrigir e voltar líder. Agora, muita gente voltou no Hamilton, corrida espetacular, no Russell, corrida espetacular, mas ficou entre os três, mas pra mim foi o Verstappen o melhor da corrida e tem sido sempre, é impressionante o resultado do Verstappen esse ano. Ele uma vez chegou em quinto, foi o pior resultado dele, sempre que terminou a corrida, ou ele venceu, ou foi pro pódio, de todo jeito. E a primeira, a última, uma vez chegou em quinto, que é aquela que ele ficou a peça presa dentro do carro, debaixo do carro dele, a peça do carro do gatinho. Débora, olha o meu braço. Um beijão. Falou que você tá de tagarela hoje, Robinho. Eu tô falante hoje. O Emerson Ramirez estava perguntando, o Verstappen estaria ganhando na Ferrari? A combinação não é só piloto-carro, a combinação é equipe, é atmosfera, é química, é uma série de coisas. Então, é uma pergunta que a gente não conseguiria falar. Hoje, o Verstappen está a um nível um pouquinho acima do Leclerc, principalmente na parte mental de tranquilidade. Então, isso acontece porque o carro tá ganhando o campeonato, aquela coisa toda tá na frente, então as coisas acontecem mais facilmente pra quem está com os pés no chão e relaxado. Mas é uma pergunta muito difícil de responder. então, então é isso. Quem mais? Alguma pergunta mais? Falem do Nico, já falamos do Nico, já falamos do Jafone, do Felipe. O Felipe me abraçou emocionado também, como ele abraçou o Rubim, só que ele falou no meu ouvido assim, tô ferrado. O moleque foi bem demais, agora vou ter que arrumar patrocínio e tudo pra seguir a carreira. Esse é o Felipe. A pergunta aqui, o cara que faz um 360 e sai andando, é talento ou é sorte? É um pouquinho dos dois, porque no momento, o que mais acontece é você falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aconteceu com o próprio Leclerc na corrida da França. O cara começou a rodar, será que ali ele conseguiria dar um 360? Não tinha espaço e era uma curva muito mais rápida. Então, conta com um pouquinho de sorte, conta com um pouquinho de situação, mas também virar o volante. Hoje, eu, o Dudu e o Fefo brincando de ver quem fazia o zerinho melhor, porque era uma competição, tá gente? Pra quem viu os stories hoje, é uma competição entre eu, o Dudu e o Fefo numa campanha de Dia dos Pais. Então, foi divertidíssimo ver os meninos dando um cavalinho de pau ali dentro do Aras Tuiti. Mas, tem gente que tem mais talento pra isso do que outros. Então, você lembrar do Montoya. O Montoya era craque nisso, era craque de dar os piruetas e sair retinho. Então, é por aí. Perguntaram aqui qual é o motor da Fórmula 4 Brasil, queria informar que é um Fiat Abarth. Quanto tem de potência mesmo, Rubinho? 160? Tem mais ou menos 170 cavalos. por aí. Alguém que me contrariou de alguma coisa. Não, Regi, o vencedor perdeu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não pega. Não, tá dizendo que o vencedor apenas perdeu uma posição. É isso. Tá bom. Então, é isso. É isso. Boa. Tava todo mundo lá no box. Esse foi um fim de semana muito especial. Eu não ganhei na pista, mas eu ganhei um momento muito, muito feliz com toda a família junto. Meu pai e minha mãe estavam presentes, os meus filhos estavam presentes, as pessoas que eu amo estavam presentes. Então, eu fico muito, muito feliz que tava todo mundo lá pra curtir. a gente, às vezes, não ganha na pista, mas ganha de outra forma. E é dessa forma que a gente segue lutando. Claro. E você tava na terceira colocação, bem mais perto do líder, que era o Daniel, agora voltou a ser o Gabriel, mas você tá próximo. Você tem corrida o suficiente aí. Vamos lutar pelo título de bicampeão aí. Você lutando pelo bi, o Gabriel lutando pelo bi, o Daniel lutando pelo tetra. Isso. É isso aí. É isso aí. Gente, agradecer também a vocês. Um beijão, minha gente. Um beijo pra todos. Agradecer quem falou aqui que a Band deu uma nova cara à Fórmula 1. Isso, agradeço demais em nome de toda a equipe, que é uma grande verdade. Olha, Regi, depois já fala lá pro povo todo que eu adoro lá que a gente voltar a conversar pra Corrida do Brasil, tá? Vai ter. Eu vou voltar lá, viu? Ixi. Tchau, tchau pra vocês. Seguramente. Amanhã mesmo eu tenho um almoço que vai ser falado isso, tá? Fala, fala, fala com o chefe. Lá fala que eu tô mais jovem, tô pronto pra falar de Fórmula 1, tá bom? Tá bom. Tamo com tudo. Valeu, um beijo. Valeu, gente. Beijão. Tchau, pessoal. Um abraço. Vamos ter férias também agora, eu vou bater no roda, tá? Mas a gente volta aí. Mas de repente a gente volta no meio do... É, tem coisa boa pra falar aí, vamos lá. Valeu. Tchau, tchau.